Ah galera, vocês estão vendo esse espelho aqui? Pois é, tá vendo esse espelho? Esse espelho é gigante demais. Esse espelho é gigante, né? Galera, o nosso inscrito PKXDKevin, beleza? Beleza, vai aparecer o Instagram dele aí no vídeo. Gente, ele mandou um negócio muito engraçado. Sabe o que ele fez, Felipe? Eu vou te mostrar. Esse espelho aqui, cara, é muito legal, né? Eu não sei quanto que vai custar, se vai ser com gemas, se vai ser com dinheiro de house, se vai ser com moeda, eu não sei. Eu acho que vai ser com uma moeda. Com uma moeda? Já que isso daí, eu acho que vai ser de ano novo, eu acho que vai custar, que vai ter uma nova moeda do ano novo e vai custar isso. Será? Bom, deixa as suas teorias aí, galera. Mas olha aqui, ó. Olha aqui, tá vendo essa esmeralda? Se vocês não deixaram o like, se inscrevam aí no canal e já varam o sininho agora, sabe o que vai estar acontecendo. O nosso inscrito, galera, ele fez isso daqui, ó. Ó, ele pegou aqui, veio na IUNI, beleza? Vamos procurar aqui, galera, o Pedrão. É Pedrão, não é isso? Pedrão Dedeve? Ou Pedro? Pedro Dedeve? Não lembro. É Pedrão, não é? É Pedrão. É Pedrão, galera. Ó, entrou aqui no Pedrão Dedeve, beleza? Que é um desenvolvedor do jogo. Ele veio aqui em Seguindo, olha só. E só tem duas pessoas que ele segue. O Admin e essa tal de Julia001. Mas por que o 001? Boa pergunta. Mas pra mim é uma administradora. Sabe por que é administradora? Dá uma olhada nessa Julia aqui, galera. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, mano. Olha o espelho aqui, galera. Que que é isso? Ai, que massa. A Julia colocou publicamente aqui, beleza? Na IUNI. Então, quem segue a IUNI, galera? Quem segue na IUNI da Julia, beleza? Já deve ter visto esta imagem. Olha o espelho. Que coisa linda. Que espetáculo que ficou na casa da Julia, cara. Vamos pensar, ah, tem mais. Volta aqui, Filipinha. Ah, ela colocou mais um aqui. Não tinha visto. Ai, tipo, mais longe, mais perto. Tá vendo, ó? Olha como que fica, galera. O espelho dentro da casa. Então, é uma imagem aí muito legal. É inédita, beleza? Da aplicação deste espelho lindo dentro de uma casa, galera. Olha que item lindo, né? Eu também continuo achando pelos brilhos que é um item que vai vir apenas perto do ano novo para celebrar o ano novo, beleza, galera? Eu acho que vai vir ou depois do ano novo, ou no ano novo, ou mais pra trás. Quase no ano novo. Ah, um pouquinho próximo do ano novo, né? Legal, galera. Vocês viram a imagem aí? Ó, muito legal. É a primeira vez que eu vejo aplicado numa casa. Porque eu só vi aqui dando exemplo, né? Mas ali tá na aplicação. Gostaram? Ah, então bora no like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho aí, galera. E curta a foto da Júlia, que eu gostei da foto da Júlia. Ô, Júlia, mandou bem, hein, Júlia? Tchau, galera. Tchau. Cuidado com a Pokébola, viu? O Pokébola, cara? Tchau, tchau, tchau. E aí